Bom, amores, vou começar passando o primer da Eudora em toda a pele. Eu tô passando o Réveillon em casa e aí decidi gravar pra vocês. Isso é ruim comigo, achei que vocês iriam gostar. Na sequência, eu tô utilizando a base da Eudora também. Eu amo essa base porque ela me deixa mais bronzeadinha, é um tonzinho mais escuro que a minha pele. Tô fazendo a pele primeiro dessa vez, né, sempre faço o olho. Agora eu tô utilizando o corretivo da MAC, do Studio Fix. Passo em toda a região das olheiras e já passo também em toda a pálpebra pra fixar a sombra. Aí, com esse pincelzinho que é o 01 da Dylos, o Double, tô amando esse pincelzinho, tô usando direto. Ele é muito bom porque vem com essa parte de esponjinha e isso facilita muito na hora de passar o corretivo ali, ele já tira o excesso e fica uma cobertura bem natural. Aí, o pózinho em toda a pele, acho que eu tô usando o da Bittarra. Uma pele básica, mas que fica super bonito. Dá pra vocês usarem pra várias ocasiões, assim, não fica tão pesada. Agora eu tô utilizando um pó mais escuro do que a minha pele pra fazer os contornos. Esse tom de pó, ele é bem quente, então também deixa a minha pele um pouquinho mais bronzeada. Passo nas laterais do rosto, nas maçãs, um pouquinho no queixo, na testa, no nariz e é isso aí. Agora, vou utilizar esse bronzer da Ruby Kisses, é o Deep Glow, nas maçãs, e o iluminador da Dylos. Esse iluminador é muito bonito, fazia um tempo que eu não usava ele, mas ele é muito bonito. Gostei bastante do efeito. Agora, gente, o mesmo pó que eu utilizei pra contorno, eu vou utilizar pra fazer um fundo, marcando meu côncavo, ó. Um pincelzinho mais fofo. Eu faço um fundinho. Olha que bonito que fica esse pó na parte do côncavo e do olho. Eu gostei bastante, vou usar mais vezes. Com o pincelzinho menor, eu já passo entre os cílios de baixo, pra fazer um sombreadinho. Em toda a extensão, desde o canto externo até o canto interno. E aí, com uma sombra mais escurinha, essa sombra é da Chelly. Eu passo no cantinho externo do olho, indo pro côncavo, ó. Dando mais profundidade. Então, vocês vão esfumando. Podem perceber que eu tô utilizando um pincelzinho menor, pra ele não abranger a mesma área. Mas vocês podem utilizar o mesmo, tá? Só cuidar pra não subir um totalmente em cima do outro. Embaixo também. Aí, agora, com essa palhetinha da Revlon. Eu vou utilizar essa sombra, que é um champanhe. Eu amo essa palhetinha. Sempre uso essa sombra em mim, nas clientes. Eu passo desde o canto interno do olho, até começar a encontrar com aquele marrom ali no canto externo. Bem dentro, ali no ponto de luz, no cantinho interno do olho. E aí, com a sombra mais marronzinha da palheta, eu passo ali, ó, na transição dos tons. Só fazer uma correçãozinha na minha sobrancelha, dando um pouquinho de preenchimento. Tô utilizando um lápis qualquer. Ele é até mais marronzinho. E agora eu vou utilizar o delineador líquido da Catherine Hill. Fazendo tempo já que eu não usava, mas eu adoro ele, gente. Vocês vão ver. Ele é bem opaco e é fácil de utilizar ele, porque vocês podem regular o quanto vocês querem que ele fique molinho ou mais firme. Eu faço um delineador normal. Dessa vez eu não fiz muito puxadinho, muito gatinho. Olha só. Com água, a gente espirra e vai dissolvendo ele. E aí vocês conseguem regular se vocês querem mais pro líquido, mais pro firme. E tô utilizando um pincelzinho chanfrado da linha Madeira, da Macrylan, que é uma dica bem legal. Pra quem tem dificuldade de fazer delineado, ele facilita bastante. Agora eu tô utilizando essa máscara de Eudora Soul. Eu nem tô utilizando cílios postiços, eu fiquei com preguiça dessa vez. Mas com essa máscara a gente quase nem precisa, porque é muito, muito top. Já tem pra vender lá na série Já Flor, tá? Tava em falta, mas agora vocês vão encontrar. Vou misturar dois tons de batom, batom líquido da Bittarra. Depois eu deixo o nome pra vocês na descrição. E essa ficou minha make bem básica, mas ficou muito bonita. E agora o meu cabelo. Então eu passei uma chapinha no cabelo, né? Deixei ele bem lisinho. E aí, ó, vocês pegam mais ou menos no meio da cabeça, ou quanto vocês quiserem que ele fique nessa parte da frente. E separam no resto do cabelo, prendem. E aí coloca atrás da orelha. Olha só, ajeita ali. E com o elásticozinho vocês prendem essas duas partes embaixo. Quem não tem... Quem tem franjo, cabelo muito curtinho, não conseguiu fazer isso, podem prender com grampo, tá? Ali atrás da orelha. De forma que fique mais escondidinho, tá? O restante do cabelo eu solto e passo uma chapinha pra ficar bem lisinho. E aí separa duas partes do cabelo de cima. Vou passar um shampoo, um shampoo a seco que ele dá volume no cabelo, tá? Não quis usar o spray pra fazer isso, pra não ficar muito girado. Mas acho que foi pra uma festa, vocês podem utilizar até o spray. Daí levanta ali, dá uma desfiadinha, ó. E ele fica levantadinho essa parte. Aí com o spray só eu dou uma finalizada pra ele não descer essa parte que ficou mais altinha do cabelo. E aí dá pra vocês ajeitarem bem, ajeitarem com o pente. Aqui vai ficar bem bonitinho, ó. Dei uma leve levantada. E ficou assim, olha só que bonitinho. É um penteado bem simples e legal até pra ir numa festa, né? E esse é o meu look, então. Eu tava em casa, então eu coloquei uma roupa bem confortável, uma ciganinha com uma saia amarela. Amarela e eu amei. Então se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo, comentem aqui embaixo. E claro, se inscrevam no canal. Também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo. Um beijo e até o próximo. Tchau.